A noite está cada vez melhor As minhas pernas já já vão tão novas O meu sangue já perdeu A minha onda já... Então, então, então sai, sai, sai da minha frente E hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente Então sai, sai, sai da minha frente Hoje eu vou dar trabalho numa onda diferente E bateu, 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 bateu Yeah, yeah, do it to a motha song. Yeah, yeah, do it to a motha song. Yeah, yeah, do it to a motha song. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Obrigado.